Oi pessoal, eu sou a professora Maria Lúcia e hoje eu quero mostrar para vocês como confeccionar um Bumba Meu Boi de material reciclado para trabalhar o folclore com as crianças. Então, hoje eu vou fazer um Bumba Meu Boi de vários materiais que a gente tiver aí em casa. Então, eu vou usar uma caixa de sapato, mas vocês podem usar qualquer outra caixa, tá? Vocês podem fazer até naquele miolinho do rolo de papel higiênico, um boi pequenininho. Eu vou usar do tamanho de uma caixa de sapato, mas lá na escola eu uso com as crianças e se vocês estiverem aí, vocês podem pegar uma caixa grande de papelão, caixa que a gente pega no supermercado ou que comprou alguma coisa e veio dentro daquela caixa. E se couber você ali dentro, melhor ainda, porque aí vocês se vestem com aquela caixa, vai ficar o boi e vocês ficam brincando, tá? Então, hoje eu vou usar essa caixa aqui. Eu vou colocar alguns papéis que eu achei aqui em casa colorido, mas vocês, se não tiverem também, podem pegar, que vai ficar colorido, papel de alguma revista, ó. Pega as partes coloridas e encapa a caixa. Eu vou encapar a minha caixa com esses papéis aqui. Já volto. Pronto. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer o rosto do boi. Nós vamos pegar uma folha e eu vou deixar ela quadradinha. Ó, a gente mete aqui um espacinho, aí eu achei o quadradinho dela. Mas vocês podem medir com a régua pra achar um quadrado, não precisa ser folha de sulfite, eu tô pegando a folha que eu tenho na minha casa. Vocês podem pegar o que vocês tiverem aí, tá bom? E eu vou tirar essa parte pra ficar só o quadradinho. Ficou o quadrado? Olha só. A gente vai fazer uma dobradura. A gente dobra ao meio pra ficar um triângulo. E aí, estão vendo aqui? Essas pontinhas do triângulo, ó. A gente vira o triângulo de cabeça pra baixo. E essas pontinhas vão ser a orelha do boi. E aí, eu dobro essa pontinha de baixo também. Pronto. Ficou o meu boi. Agora, eu vou fazer os olhos e o nariz do meu boi. Olhem só. Vendo? Eu dobrei o triângulo aqui, as duas pontinhas e o queixinho do boi aqui. Essa carinha do boi, eu vou colocar aqui. Já eu vou colar. Olha aqui meu boi. Quase pronto. O que que tá faltando agora? Ele tá precisando ficar colorido. O que que eu vou fazer pra ele ficar colorido? Agora sim, eu vou enfeitá-lo do jeito que eu quiser. Como eu coloquei aqui papel, uma folha de sulfite colorida, o que que eu posso fazer? Eu posso enfeitá-lo. Eu vou enfeitar meu boi com figuras geométricas. Vamos fazer um boi de figuras geométricas? Então, eu posso fazer quadrados, círculos, triângulos, retângulos. Vou fazer um círculo aqui nele. Vou fazer também um triângulo. Vou pintar um dedo, o meu círculo de vermelho. Sabe o que nós podemos fazer também? Recortar figuras geométricas na revista. Então, por exemplo, eu achei uma Minnie. Eu vou recortar um quadradinho com a carinha da Minnie. No Homem-Aranha, eu vou colocar um retângulo. Olha o retângulo. Aí eu vou decorar esse meu boi bem bonito. Sabe o que eu vou fazer também? Vou colocar brilho no meu boi. Deixar ele bem brilhante. Eu vou recortar tiras de papel coloridas para enfeitar mais ainda o meu boi. Pronto, pessoal. Recortei algumas tirinhas. Eu posso passar cola ou eu posso grampear aqui atrás do meu boi. Olha só como que tá ficando colorido esse meu boi. E aí eu posso recortar mais tirinhas de revistas coloridas. Recortar mais figuras geométricas, quadrados, círculos. Enfeitar, fazer desenhos. E vou deixar esse boi bem colorido. Essa é a atividade que eu vou deixar para vocês fazerem hoje. Espero que vocês tenham gostado. Depois vocês me falem se gostou. Mandem fotinhos para eu ver o boi bombar que vocês fizeram, tá? E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!